o escape o lago eu encontrei uma cabine abandonada no lago enferrujado fio varinha varinha não vara varinha uma tábua uma faca a faca que foi usada no assassinato será que vai mostrar como ela se matou opa tem algo aqui tem uma janela foi aqui mesmo olha que legal vamos já tirar foto está no lago que ela se matou tem uma chave eita que legal o que eu peguei só onde o passado não está nunca morto nem se não é nem passado é o que o coisa lá falava a gente tem esse símbolo tá pra cima a gente tem um inseto vamos usar a vara de pescar com inseto a gente coloca a tá coloca a vara aqui coloca o inseto aqui não coloca a linha coloque em volta coloque o inseto ápice do anzol então vamos achar o anzol aqui o anzol nice não dá pra abrir aqui aqui a gente tem uma chama cabra pé de cabra bota isso aqui amarra bota inseto e vamos pescar gás como uma relaxante pesca pescaria vai e volta achamos um peixe um camarão você curte o camarãozinho moça olha o camarão o camarão é sempre muito importante né agora vão fritar o camarão o camarão desculpa amigo uma chave dele ou que camarão que não come chave né eu sempre nunca cabo nunca e nunca abrir uma minhoca e um ok mais uma minhoca vamos pescar mais uma coisa aqui pesca volta volta que acham um peixe pesca o peixe abre o peixe no meio cadê onde que abre o peixe aqui abre o peixe pega o camarão camarão abre o peixe no meio tem mais outro peixe tem um lucifer no peixe que que é isso não tá bom então eu uso que que esses pontinhos aqui bota o camarão aqui bota o imã aqui não dá eu vou pescar com o imã agora eu vou vim aqui vou botar o imã e vamos pescar com o imã achei uma chave aqui abre a chave de bar para de entrar essa coisa mano coisa chata aí abriu achei uma moeda eu boto a moeda em algum lugar aqui arromba essa merda com o bar ah eu boto a moeda na árvore ah tá 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 eu sigo agora eu sigo isso então é isso aqui é o formato que a árvore ta fazendo né a moeda fica nesse parece isso aqui parece a moeda a cabeça do camarão isso aqui olha para ser o camarão se isso simbolizar o camarão ele fica aqui não anda ok volta próximo ponto temos um ponto aqui atrás não significa nada olha para cima olha para a janela e aí mano para onde eu vou com isso agora eu posso ver aquele peixe que eu tinha aberto posso eita tá eu posso cortar usar o crowbar cortar usar faca usa o camarão será que eu pesco de novo com o imã e ver o que acontece nice vamos pescar de novo mais uma vez só para ver ai não tem mais nada ok a gente tem uma combinação iti malia é um quatro oito sete nossa moleque vocês viram nossa é do outro aqui ó olha aqui as nossas anotações fazem toda a diferença que da hora legal pra caralho muito bom ela pescou esse cofre então praticamente beleza abre o cofre uma gema caralho to ricasso to milionário e esse aqui espelho tesoura vezes x eu não sei eu não faço ideia não tem nada que me indique isso ainda a gente vai botar a planta onde que é isso a gema é no topo agora vamos ver eu consigo usar a cabeça do camarão como isca consigo pesca pegar um peixão eu pisquei um cadáver ah quem nunca né o cadáver curte um camarãozinho nossa que bonitão mano ele tem uma bunda sarada o que que senhor quer me dar eu posso arrancar seu olho fora ai que susto meu cu vai tomar no teu cu caralho tem uma maçã em você tem nem lógica nisso achei que ia pegar o olho maçã na árvore fica aqui em cima esquerda agora agora faltam dois um deles é um olho e outro é tipo um caracolzinho o que mais a gente pode usar pra pescar a faca? não o crowbar também não eu posso tentar meter o louco numa crowbar aqui? não meter a faca essa crowbar onde eu posso usar essa merda se eu tentar usar o imã de novo não tá e se eu tentar quebrar aqui em cima com a crowbar com o imã ó mirror tem 5 dígitos quanto símbolo mano? bom vamos espelhar isso vai bom é só colocar os mesmos símbolos só que ao contrário certo? então é tipo esse aqui é o x? não são 4 esse aqui não é 5 será que é m i r? não aqui em cima porque acho que é tipo tanto vezes tanto certo? esse vezes esse como que isso aqui é número espelhado? não faz estilo esse número espelhado tem um triângulo 6 2 nossa já tá espelhado é o contrário pinta esse pinta esse nossa demorei muito mais do que eu devia nessa hein caralho aí vezes 6 7 3 2 x 6 4.892 aí bota aqui 4 3 8 9 2 não? é só os números que estão aqui mesmo? oxi calma eu calculei errado? o que que eu calculei? ah não tá eu tava esperando esperado é 6 vezes 2 3 7 1 4 2 2 que legal eu nunca tinha visto esse tipo de coisa ih rapaz espera aí que agora temos um dilema aqui o que significa isso? um é um olho e o outro é um caracol então eu acho que eu vou ter que pescar com essas coisas antes de continuar pesca com diamante? pesca com a gema? porque nenhum dessas parece os dois são pedras preciosas mas tipo eu não usei essa eu uso aqui ah nice chave porra abrimos pegamos o negócio vamos pescar com isso aqui? vamos ver se acontece pescar com um mofo ae caralho ae caralho temos o nosso negócio qual o lado que fica mesmo? fica aqui em cima direita posso botar o olho é eu tenho dois pra botar né? um é aqui e o outro aqui? oposto não tá muito estranho essas duas gemas eu tenho que dar um jeito de pegar um olho e um diamante como que eu vou fazer isso com duas pedras preciosas? eu tô achando estranho esse teto eu não usei ele pra nada até agora né? ou será que tinha algo aqui? eu não lembro ok o que a gente não usou ainda que pode ser usado vamos tentar de novo o que pode ser o olho e o que pode ser a pedra então a gente tem que transformar um no diamante e outro no olho pra transformar um no olho a gente vai ter que colocar ele em algum lugar e fechar e aí abrir e é ele aquela já... ah não pera tem outra aqui embaixo nice pegamos o olho GG aliás afinal quem nunca né? abriu a porta, a parede e tem um olho dentro? eu sempre, todos os dias olho aí embaixo e diamante aí em cima e aí outro diamante em cima como que a gente vai juntar esses dois diamantes num só? porque o objetivo é fazer os dois né? o objetivo é fazer os dois ao mesmo tempo existe alguma coisa que eu possa fazer pra juntar eles? talvez tipo, colocar os dois na mesma caixa e fechar usar o imã tacar os dois pela janela alguma outra tábua que eu não abri em cima, uma tábua em cima essa janela até agora eu não usei né? é a única coisa que eu não usei tacar os dois pela janela beleza, não mandei abrir isso aqui não bota no banquinho senta no banquinho ta porra que? eu to louco ou eu virei pra uma parede inva- eu virei pra uma parede vazia? acho que eu to louco opa algo ocorreu que isso caralho? que que ta co- corta com a faca bota a gema bota isso aqui bota a- eita, não acho que é nada humm ok, eu só preciso descobrir o que como juntar as duas como eu vou lapidar um diamante com duas pedras é isso e ai sai ah, pera ai pai cê voltou depois de cento tempo cê comprou cigarro ah tá caralho não, pera ai nananana 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 acabou, não acabou nem fudei no que acabou ah pai cê ainda pode mudar o seu destino usando o cubo do Cubescape Seasons ah, são duas pedras se eu tivesse jogado o Seasons eu pego a verde tá, e agora? 8 0 que isso irmão? é, well done you found the cuban change your fate beleza então basicamente a gente tem o final certo que é esse é isso que a gente fez a gente mudou então o que eu acho que isso significa é que o cubo é tem algum tipo de viagem no tempo que depois que a gente passou pela decisão do primeiro que é tipo mude o seu passado ai é a gente viu que ela se matou ai agora a gente usou esse cubo a gente voltou no tempo e ela não se matou mais interessante então a gente sabe que ela se matou e ai o cubo representa ela voltando no tempo e não se matando mais e aqui é o lago onde ela se matou terminamos isso aqui vamo pro proximo e aí and Tchau, tchau.